E hoje é dia dos haters, gente! Eu já falei pra vocês uma coisa de que árvore que não dá fruto não toma pedradas? Então, eu aprendi isso há algum tempo aqui nas redes sociais e eu tenho convivido com isso muito bem. E aí, sobre o comentário da nossa coleguinha Célia... Peraí que eu vou dar um jeito, Célia. Pronto, melhorou? Você tá se sentindo mais feliz? Agora eu vou falar pra você, pensa se eu sou assim. Pensa, com este abdômen construído pelo Dr. Johnny e com esta face. Amiga, se você não tá contendo a sua dor de cotovelo comigo só sendo gostosa, pensa se eu tivesse esse rosto. Então, assim, Deus é muito justo, Deus é muito bom. E aí ele falou assim, a Cátia Carla já é exibida por natureza. Se eu dou uma face dessa pra ela, as recalcadas, olha, vão... Então não dá. Por isso, meu amor. Eu prefiro vir aqui e mostrar a minha cara sem filtros, meu abdômen comprado, meu abdômen comprado. Mas eu conto isso pra vocês, porque aqui a gente trabalha com a sinceridade, com a humildade, com a verdade. E jamais, você nunca, você não vai encontrar nunca um comentário meu passivo-agressivo no perfil de qualquer outra coleguinha. Se eu tiver que perder o meu tempo de fazer um comentário em qualquer vídeo, com certeza vai ser pra enaltecer... Enaltecer é a palavra? Pra elevar a autoestima das nossas coleguinhas. Jamais pra fazer o que você tá fazendo. Mesmo porque, como eu já falei e vou repetir, teu comentário, ele fala muito mais sobre você do que sobre mim. O meu papel aqui é apoiar as mulheres a se sentirem bem e não fazer o que você tá fazendo. Você está fazendo um desfavor à nossa comunidade do TikTok, você nem deveria estar aqui. Mas, como todo mundo tem direitos, não é mesmo? Fique à vontade. Se você quiser fazer outro tipo de comentário passivo-agressivo, fique à vontade. Que a tua vergonha você passa no débito sozinha. Que a tua vergonha você passa no débito sozinha.